E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Irmãos para Cachorro. Estamos aí mais uma vez com os dois bundas sujas. Um estava mordendo a bolinha, até parou de morder agora, ela com a bolinha. Né, Tano? A gente estava mordendo a bolinha. E o outro estava andando com a outra bolinha aí na boca, nem brinca com a bolinha direito. Olha lá. Então, hoje a gente vai falar sobre a higienização da água, dos potes que eles bebem, né? O que acontece? A gente está aqui, eu trouxe a garrafa, a gente vai trocar a água agora. O ideal, pessoal, é a gente trocar duas vezes ao dia a água, né? Para ir limpar o pote uma vez ao dia com sabão neutro e esponja. Para a gente evitar o acúmulo de bactérias que é provocado pela prova da saliva deles. Porque eles se lambem, né? Eles comem alguma coisa. Aí, tipo, vai na rua, cheira. Então, tipo, vai beber água, fica tudo ali. Então, fica só ali, ó, proliferando, proliferando. Então, o importante é você trocar duas vezes ao dia. Se não for possível trocar duas vezes ao dia, ah, é corrido, né? Não tem tempo. Então, pelo menos uma vez ao dia, uma vez ao dia, tá? É, lembrando sempre, água mineral filtrada. Não use a água direta de pica, porque vem com cloro. É a água da rua, que ainda está suja. Então, tipo, pode prejudicar o seu animalzinho, tá? Eu vou trocar agora. Normalmente a gente usa essa garrafa de dois litros. Ela consegue encher aqui por tantos. E aí, o pote do grud também, que é um pouco menor, tá? Então, não esqueça, pessoal. Pelo menos uma vez ao dia, limpar. Se possível, todo dia com sabão neutro, né? Aquele sabão líquido, né? Só fala IP, essas coisas assim. Aquele neutro, tá? Detergente. No caso, é isso aí. Detergente. Obrigado, Tietchan. Tá lá, Tietchan. Viu, deu certinho aqui pra eles. Outra coisa, pessoal. A gente já disse isso em outros vídeos. É observar a altura da água que fica pra eles, tá? Pra não se inclinar tanto. Nem pra água, nem pra comida. Pra ficar mais fácil a digestão. Pra ele beber água, não se engasgar, né? Não forçar a coluna. Tanto o glúteo quanto o tânus. A gente bota nessa altura aqui, entendeu? Tanto a comida quanto a água deles. A gente recomenda mais ou menos em torno de 50 ml a quantidade de água por dia. 50 ml por cada quilo que seu animalzinho tem. Claro, tem alguns fatos de acelerolhado, né? Então, por exemplo, você mora numa área fria, né? Um local frio. Dificilmente ele vai beber muita água porque a gente mesmo acontece isso. Quando a gente fria, a gente bebe menos. A quantidade de exercício físico que ele faz também influencia. Se ele come ração seca ou ração úmida, ração úmida, né? Ou alimentação natural, no caso. Ela vem já com um pouco de água. Então, né? E vai, de repente, beber um pouquinho menos. Mas a média é 50 ml por quilo. Claro que pode beber mais, pode beber menos. Aí, ou seja, tá muito calor. Já é muito calor. Brincou muito. Ele tende a beber mais água porque fez mais atividade física. Fez mais exercícios. Gastou mais energia. E isso tudo, essa questão da água, também o ideal é botar perto de onde eles ficam. Porque se ficar muito longe, dificilmente ele vai ficar procurando aquilo, entendeu? Ele vai ficar com preguiça de ir lá, de repente. Só se ele estiver com muita sede. Agora, se ele estiver próximo, é muito mais fácil dele beber água. É. E isso vai ajudar ele, né? Assim como a gente, vai ajudar também em questões de infecção, de não ter, né? Evitar infecção, problemas renais, né? Essas doenças que a gente sabe que a água ajuda a combater. Bem, creio que seja isso, pessoal. Mais uma vez, a gente agradece por vocês estarem aí com a gente. A gente pede para quem não for inscrito, se puder se inscrever. Se gostarem do vídeo, curtir, comentarem. Se vocês quiserem ver algum tipo de conteúdo diferente. A gente tem as outras redes sociais também, Irmãos para Cachorro, TikTok, Instagram. E a gente convida vocês a participarem lá com a gente, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.